No pé de Luiz Francisco, um skate diferente. Recife, meu avô, ele era de lá e faleceu dois anos atrás e ele nunca me viu andar de skate. Coloquei ele no skate pra ele andar junto comigo dessa vez. E aqui a nuvem deu o céu, que é onde ele tá agora, vai ser junto comigo. Na cabeça, andar por ele e pelo irmão, André Mariano, que se machucou na véspera. Acho que a última mensagem que eu falei com toda a família lá em casa foi, eu falei, ó, hoje foi um dia muito triste, só eu me qualifiquei, o piota machucou. De qualquer forma, ele estaria fora, mas amanhã eu vou por ele, por vocês, gente que Deus quiser. Na pista, ele cumpriu o que queria. Sem o sofrimento dos outros dias, ficou em terceiro e garantiu um lugar no pódio do STU Open Hill. O vencedor foi o australiano campeão olímpico Keegan Palmer, que sobrou na pista. O vice-campeão foi o americano Tate Karil, com uma nota um pouquinho só maior que a do Luizinho. No feminino, Sky Brown mostrou que está num nível muito superior em relação às adversárias, e foi campeã com folga. A japonesa campeã olímpica Sakura Yosuzumi ficou em segundo, e a americana Mina Stess completou o pódio. Em sua estreia internacional, a brasileira Raika Ventura ficou em quarto. Nossa, estou muito feliz, né? Porque as meninas são minhas ídolas, né? Aí, pô, estou mal pertinho delas, eu fico mal feliz, né? Pensando, ó, não estou longe, posso chegar lá. Como é que foi? Você assistiu elas na Olimpíada? Onde você estava na Olimpíada, quando elas estavam ganhando a medalha? Eu estava em casa, olhando assim, vou aprender essa, vou aprender essa. Essa eu vou fazer, vou fazer. Aí você olha assim, são palavras muito difíceis, mas aí, hoje eu falei assim, estou perto, hein? E aí